O que é o UFC Entrevista? Os masculinos, explica um pouquinho para a gente o que eles representam. Bom, os masculinos são um nome carinhoso que eu dei para os masculinistas, né, e é um grupo de ódio, eu acho que é um grupo de ódio que eu nunca tinha ouvido falar antes de começar o blog. Primeiro eu tive contato com masculinos americanos, quer dizer, eu não tive contato direto, eu só acabei caindo em alguns blogs deles sem saber realmente o que era. Em inglês eles se autodenominam de Men's Rights Movement, então é movimento de direitos dos homens, mas na verdade eles não estão interessados em direito nenhum dos homens. É um grupo antifeminista, misógino, antimulher em geral, homofóbico, racista, coisa da pior espécie. E aí os masculinistas brasileiros, eu comecei a, sem saber, né, também, foi no caso Eloá, né, que a Eloá foi assassinada pelo namorado. E nesse caso eu acabei chegando numa comunidade, no Orkut, que tinha os piores nomes, coisas como Eloá virou presunto, sabe. E comemorando a morte dela, o assassinato dela, falando que é isso que todo homem deveria fazer, então uma coisa extremamente misógina mesmo. E aí eu não sabia também, não sabia que aquilo lá era masculinismo. E pouco a pouco, os masculinos, como eles atacam feministas o tempo todo, então foi inevitável, eles chegaram ao meu blog um dia, e aí eu fui ver de onde vinha e tal, e aí eu conheci vários blogs, fóruns masculinistas e tal. Varia muito de intensidade, né, assim, o ódio, as mulheres variam de intensidade, então tem alguns grupos que são mais light, mas todos são, todos odeiam as mulheres de qualquer jeito. E eles vivem numa realidade alternativa, né, num universo totalmente diferente, né, de qualquer realidade. Então, eles acham que a gente vive numa, num matriarcado, né, não num patriarcado, mas num matriarcado, que eles chamam de sociedade, não sei se posso falar aqui, mas sociedade bucetista, que eles chamam, né, então que as mulheres mandam no mundo, e os homens são, principalmente os homens brancos e héteros, são as pobres pessoas, as pobres vítimas oprimidas da sociedade. Então, é, só que eles não lutam por nenhum direito dos homens também, eles odeiam os homens também, né, o único grupo de homens que eles não odeiam são os próprios. Então, eles, é, o que eles acham que são o grupo que se libertou das mulheres, que não depende mais delas, é, então eles defendem, por exemplo, é, bom, tem vários tipos de masculino, mas em geral eles defendem que você procure prostituta, então, é, porque o negócio, mulher é só pra sexo, né, e tem muitos masculinos que falam que se, é, se não tivesse vagina, eu nem cumprimentava. Então, é esse tipo de coisa que, pra mim, chega a ser engraçado, porque é muita estupidez, né, num grupo só. Mas, é, eles cresceram, um, é, durante um tempo, principalmente quando eles saíram do Orkut, porque o Orkut, né, já não existia muito antes e agora menos ainda. Então, agora os mascudos existem, os mascudos brasileiros existem basicamente por causa da, do Facebook, então, porque eles estão no Facebook. Mas os fóruns e tal diminuíram muito, muitos blogs fecharam. Eles tiveram sérios problemas com, é, em 2011, né, em abril de 2011, quando houve o massacre de Realengo. Então, aquele massacre terrível no Rio de Janeiro, numa escola pública do Rio de Janeiro, em que, é, onze meninas foram mortas e dois meninos. E, por mais que a mídia tenha escondido, não escondido, mas ela não se centrou nessa informação, e isso não é só a mídia brasileira, quando acontecem esses massacres nos Estados Unidos, é a mesma coisa, parece que ninguém olha esses dados, né, ninguém acha estranho que são onze meninos e dois meninos, né. Quer dizer, se fosse um massacre numa mesquita, né, a gente, a gente saberia que é um grupo de ódio, que é um assassinato de ódio, né. Mas, como é numa escola e tal, as pessoas simplesmente relevam que as vítimas, as principais vítimas foram meninas. Então, é, o Wellington, né, que foi esse, é, esse rapaz que tinha estudado na escola e tal, e foi lá e matou toda essa gente, ele era um masculinista. Quer dizer, a Polícia Federal passou a investigar todos os grupos masculinistas, vários fecharam morrendo de medo, né, assim que a polícia começou a investigar, eles fecharam. O Wellington, a gente sabe que ele queimou o computador dele, né, então, a gente, mas tem vários grupos, tem um grupo de masculinistas que são os santos, né, que são os masculinos santos, que são mais extremistas que os outros, que, é, falaram realmente que eles que incentivaram o Wellington e colocaram uma conversa também que eles tiveram com o Wellington pra, é, pra incentivá-lo a cometer esse crime, esse atentado. Então, é, é terrível, né, a gente sabe que é um grupo de ódio, e não é só aqui, é, aquele atirador lá na, na Noruega, também, é a mesma coisa, ele tinha um manifesto, ele tem um manifesto, você lê o manifesto dele, é igualzinho aos que os masculinistas falam. Então, é, é um grupo de ódio, né, nos Estados Unidos, ano passado, pela primeira vez, um, uma ONG de direitos humanos conseguiu classificá-los como o grupo de ódio, né, que eu acho importante, é, mas, claro, que eles negam, eles falam que, eles falam que nós que odiamos, que nós feministas que somos misândricas, né, se você ouvir a palavra misandria, é um masculino. Lola, é, esse conflito entre você e alguns integrantes do movimento masculinista te gerou ameaças e você teve até que fazer um boletim de ocorrência. Em que contexto essas ameaças surgiram e como elas aconteceram? Bom, é, tem muitas ameaças a vários, várias pessoas, digamos, famosas, eu acho que eu sou a pessoa menos famosa que eles ameaçaram, né, então, eles ameaçam, por exemplo, o Jean Wyllys, né, o deputado federal, porque ele tem uma, uma atuação muito destacada pelos direitos LGBT, então, ele, ele, eu acho que é uma das principais vítimas, mas eu, por ser a única feminista que eles conhecem, é, eles, eles não conhecem mais ninguém, eles conhecem eu e a Solanas, né, que é a Valir Solanas, que, é, ninguém do feminismo fala nela, mas os masculinistas falam. E, bom, começou, eu acho que começou mais como uma coisa mais light, digamos, né, que, que foi no contexto de rodeio de gordas, né, que foi uma coisa horrorosa, que aconteceu poucos anos antes, aconteceu na Unesp, que realmente aconteceu, que era um trote, um tipo de brincadeira, mas foi tudo combinado no Orkut, em comunidades no Orkut e tal, que eles iam pegar algumas alunas gordas, é, gordinhas, sei lá, que, que estavam naquela faculdade e iam derrubá-las no chão e montar nelas como se elas fossem touros, vacas, qualquer coisa, e filmar isso daí. Então, isso daí realmente aconteceu, é, na Unesp, né, teve toda uma investigação, eu achei incrível que os, os principais responsáveis por isso não foram expulsos da faculdade, tiveram que pagar multa e tal, mas não foram expulsos da faculdade, mas, é, então tinha essas ameaças, assim, cinco mil reais no Paypal, né, pra quem derrubar a Lola e montar nela e filmar e colocar no YouTube, por exemplo, né, esse tipo de coisa. Mas, também tinha muita ameaça, é, de cuidado, a vida é breve, a vida é curta, ou a gente sabe onde você mora, a gente sabe, onde, onde eu moro, eu acho que eles não sabem, mas, certamente, eles sabem onde eu, onde eu dou aula, eu não escondo onde eu moro, né, ao contrário dos masculinistas, são todos anônimos, né, todos covardes, todos têm, é, um avatar, assim, pra escondê-los, eu tô aqui, né, eu tenho o rosto, o nome, é, lugar onde eu moro e tal. Então, é, falando que tem masculinistas em Fortaleza, também, e que podem me seguir, ou que Fortaleza é uma cidade muito perigosa, então, cuidado com, não ser atropelada, né, e colocar, realmente, coisas diretas no site, assim, como, este ano, eles colocaram isso aí no começo do ano passado. É, este ano, vamos matar, é, uma feminista que é, que todos os masculinistas odeiam, por exemplo, né, é, ou uma feminista gorda, é, uma coisa que, né, digamos, eles só falam de mim, como feminista, então, eu acho que era eu. Mas, é, eu tive que fazer um boletim de ocorrência, depois, assim, isso foi na primeira metade, ainda na primeira metade de 2012, e, principalmente, final de 2011. Depois, acalmou um pouco, né, porque os masculinos, é, dois masculinos santos foram presos em, é, foi em março do ano passado, e eles continuam presos, né, o que eu acho fantástico, é, porque eles, é, eles se apossaram de um, de um blog masculinista, que, é, que era o maior blog masculinista, né, é, do Brasil, que era do Silvio Queerich, e, ninguém sabe, eles são todos amigos, né, todos se conhecem, assim, todos estavam na mesma comunidade do Orkut, essas coisas, mas, de algum jeito, eles se apossaram disso daí, e começaram a fazer, é, postagens cada vez mais radicais, digamos, né, tipo, é, seja homem, estupro em uma mulher hoje, coisas assim, né, estupro em mate uma mulher, ou matar negros, é, pedofilia, eles defendem que pedofilia, é, 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 é uma coisa que só gays fazem, mas, que homem, quando transa com novinhas, né, eles colocavam fotos de meninas de 9, 10 anos, sabe, nuas, por exemplo, ou seminuas no site, é, e falavam que isso daí não era pedofilia, isso daí é só você educar, você pegar uma mulher para educar, então, eram as piores coisas, e, para chamar atenção também, eles colocaram tudo o que eles podiam, então, fotos de cachorro sendo morto, estuprado, as piores coisas que a gente pode imaginar, né, atiravam realmente para todos os lados, e, é, eles tinham colocado também várias ameaças a um atentado que eles iam fazer na UNB, na faculdade, no centro de, de humanas, né, de ciências humanas, da UNB, porque lá, segundo eles, está cheio de esquerdistas e feministas, tal, que merecem morrer, e, acho que, talvez, tenha sido mais isso, apesar que, é, aquele site teve, aquele blog, teve mais de 70, quase 80 mil denúncias para a SaferNet, né, então, viralizou mesmo, é, numa época, mas a Polícia Federal, acho que foi mais atrás, por causa desse, dessa ameaça à UNB, e aproveitou que os dois líderes, né, dessa, desse blog, foram se encontrar, um deles era de Curitiba, e o outro é de Brasília, e eles foram se encontrar em Curitiba, e a polícia realmente ajudou rápido, e conseguiu prender os dois, os dois estão presos agora, e, claro que, continuam, né, as ameaças continuaram também, mas agora eles estão meio desaparecidos, vamos ver, a gente espera que tenha um julgamento, que eles sejam condenados, e, não sei como esse tipo de pessoa vai ser reabilitado para a sociedade, porque são pessoas com muitos problemas, já tinha problema, já tinham sérios problemas psicológicos antes, né, e a gente sabe que a cadeia não é um lugar que corrige, infelizmente não é um lugar que corrige as pessoas, então, vamos ver o que vai acontecer, mas, é, é uma coisa incrível que um grupo de ódio tenha tanto poder, porque, menos de um mês depois de eles serem presos, teve rumores tão fortes na UNB, que ia acontecer um atentado, porque era, foi em abril e foi uma sexta-feira 13, que a própria polícia falou, não vão, não abram hoje, não abram as portas hoje, porque, é, existe, existe risco de um atentado realmente, e a UNB não abriu, então, imagina só um grupinho de gente que tem o poder de fechar uma universidade pública, é uma coisa impensável, né, e aí a gente tem que ver até aquele ponto, é, a gente pode ter essa liberdade de expressão, digamos, né, é, disfarçada de liberdade de opressão, isso aí é liberdade de opressão, né, eu não acho que as pessoas devem ter o direito de ameaçar matar pessoas, ameaçar espancar a gente, cometer atentados, e a polícia realmente encontrou mapas da UNB, né, projetos de explosivo, eu estava enganada sobre isso, porque eu pensava que eles eram só de falar, que eles eram covardes e que não iam fazer nada, mas, é, eles realmente pretendiam, né, cometer um atentado. Lola, você costuma usar o seu blog para, para falar dessas atitudes masculinistas, você imaginava que seu blog iria ter tanta repercussão? Não, nunca foi minha intenção, né, ser tão popular, também não sei, claro, o que é tão popular assim, né, o blog atualmente está com, sei lá, umas 270 mil visitas por mês, né, uns mais de 420 mil page views por mês, que é um número enorme, né, quando eu tinha 30 mil visitas, eu já achava que era um blog bem grandinho, né, 30 mil visitas por mês, eu já achava que era um blog grande, e como ficou em 30 mil visitas por muito tempo, mais de um ano ficou realmente mais ou menos em 30 mil visitas, eu pensei, bom, vai ver que isso aí é o limite mesmo dele, né, é para um, digamos assim, nicho de mercado, é para uma comunidade pequena, né, é um blog feminista, sem dúvida, então, nunca vai ter essa popularidade de um blog de humor, por exemplo, ou mesmo blogs machistas, mas foi muito interessante ver o blog crescendo pouco a pouco, e são poucos os blogs que permitem que você veja as estatísticas, né, quase sempre as estatísticas estão escondidas, então as pessoas, na verdade, mentem muito sobre isso também. Eu, felizmente, eu acho que eu mantive as estatísticas fechadas no blog durante um ano e meio, por aí, depois abri para todo mundo, está lá, para quem quiser ver, né, então não é segredo para nenhum, para ninguém, mas eu comparava com outros blogs, os poucos blogs que tinham o site meter, né, ou qualquer sistema de visitas aberto, para poder comparar também, e aí eu fiquei muito feliz, né, quando eu comecei a ver que eu estava, recebia mais visitas do que alguns blogs machistas, abertamente machistas mesmo, né, e não imaginava de jeito nenhum que ia crescer tanto também, também, foi, o blog foi criado para ser um blog pessoal, eu ainda acho que é um blog pessoal, meu nome está lá, e eu quero ter a liberdade de poder escrever sobre o que eu quiser, mesmo que não seja tão relevante para a vida de ninguém, né, eu peço muito essa liberdade editorial que eu acho que eu tenho, mas eu não pensava que ia ter tanto espaço para crescer, eu acho que é mais porque, por eu, eu acho que é por eu ser muito sincera, né, eu acho que as pessoas sentem isso daí, sentem que eu não tenho nada que esconder mesmo, né, eu não escondo nada, mas também por você ter postagens diárias, né, a gente tem que ver o poder da internet, né, isso daí não só em relação ao meu blog, mas a blogs em geral, eu acho que tem uma diferença com outros tipos de mídia, que a pessoa parece mais próxima, né, parece mais uma amiga, mais uma confidente, assim, uma pessoa que parece que você tem acesso do que uma pessoa que está na televisão, por exemplo, então, é, tem algumas, alguns estudos que começam a mostrar isso daí, essa diferença, né, que os blogs têm esse poder maior, talvez, de criar uma intimidade, mesmo que seja uma intimidade fictícia, mas, mas eu acho que existe. E agora vamos a um pequeno intervalo e voltamos com o terceiro bloco do UFC Entrevista. E agora vamos ao passo a 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 passo O que é isso?